E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E chegou uma nova ferramenta bem bacana no YouTube. Essa é uma ferramenta que permite que você censure qualquer parte do vídeo. Então é legal para aquele tipo de YouTuber que precisa censurar um rosto no vídeo, ou para aquele YouTuber que precisa, por exemplo, censurar uma placa de um carro. Enfim, qualquer informação no vídeo vai ser possível censurar através dessa ferramenta. Você vai aplicar um desfoque, um blur, e aquele local que você escolheu ali fica totalmente censurado, fica totalmente desfocado e a pessoa que está assistindo o vídeo não consegue ver. Por enquanto essa ferramenta só está disponível para o YouTube para PC. Não tem como fazer essa modificação, essa edição no celular. Acredito que por enquanto, pode ser que em breve, no futuro eles coloquem isso para celular também. E se você quiser usar essa ferramenta, é bem tranquilo, você vai entrar nas configurações do vídeo, vai clicar em melhorias e lá você vai encontrar essa ferramenta. Efeitos de desfocamento ou efeitos de desfoque. Tá bom? E uma notícia bacana para quem é fã de Minecraft e está esperando pelo filme. Se você não sabe, em breve Minecraft vai ter o seu próprio filme. E o produtor do filme disse que o filme será para o mesmo público do filme Jurassic World. Além disso, o filme encontra em fase de roteiro. Então eles estão fazendo as partes iniciais, definindo tudo. E em breve o filme vai começar a ser gravado. E é isso, Minecraft é um grande sucesso. Já tem mais de 100 milhões de usuários no PC, Xbox, Playstation e assim vai. O negócio não para de crescer e agora vai virar até filme. Bom, isso foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Esses são os últimos dias da promoção PEC do Youtuber 2016. Esse pacote é muito importante para qualquer tipo de Youtuber que quer crescer. Se você ficou interessado, o link está aí na descrição. E se inscreva no canal.